E aí tem sempre aqueles que aparecem nesse período eleitoral dizendo que, ah, que é contra a política, que não se envolve na política, uma coisa é certa, você sofrerá as consequências da política, seja você escolhendo ou não, você vai passar pelas consequências da política. Porque você vai precisar comprar, você vai precisar se vestir, você vai precisar viajar, você vai precisar pagar o preço da gasolina, o preço da comida, você vai fazer um monte de coisa, você vai ligar, você vai ligar para alguém ou vai mandar uma mensagem. Toda vez que alguém faz isso, ela está pagando alguma coisa. E aí isso tudo é determinado pela política. É o preço do pãozinho, é o preço da carne. Agora mesmo votaram em uma reforma tributária que remanejou novamente tudo. Foi votada agora uma reforma tributária que tirou o imposto da carne e a carne vai ficar um pouco mais barata agora. Então assim, é disso que se trata. A política define tudo. Você pode negar a política, você pode fazer o que quiser, mas se você não se interessa pela política, alguém vai se interessar. Esse é o motivo pelo qual eu estou colocando pela primeira vez o meu nome à disposição dos Caxienses. Por isso, sou um pré-candidato a vereador na cidade de Caxias. E minha força